Foi do nada, rapaz, mas brotou a chance e nós vinha, tá ligado? Tá ligado não? Aí é, só a hit, só a hit, me conhece aí, só quero ver quem tá comigo, hein? Já me veja, faz assim, ó Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco velho igual o hotel Já nem tô com a minha mentição Esse doce me deixou no efeito do Instagram Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco velho igual o hotel Esse doce me deixou no efeito do Instagram Por isso que eu não tô entendendo Ela sabe que é tendo aqui do meu lado Vai dar normal em sua conexão Ela sabe que eu sempre me apagado Vou deixando, errolado é o que você pode tirar o meu tinto e voltar Pra nessa rapaz que eu ando me diretor Eu vou deixando meu lado me levar E logo eu toassei em tintura Me encuste do ar Tá ofegante e deixou anjear Mas o melhor népino praρωpar Febe que não dá minha vida Eu vou derropar Vem, 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 vem Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco ela igual onde ela Já nem tô com a minha mente só Esse doce me deixou deixou a gente no Instagram Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Tá bom, minha nem tá mais alto Tem situa similidade, eu refei do Instagram Amém.